Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da TV Antena 10. Então, na verdade, desde que nós assumimos a gestão do DETRAN, nós fizemos um compromisso com a população piauiense de investir cada vez mais em tecnologia para trazer mais transparência e segurança para o nosso cidadão piauiense dentro dos processos do DETRAN. Então, dito isso, ano passado, no segundo semestre, nós colocamos aí o monitoramento eletrônico em todos os exames práticos do DETRAN-Piauí. O que consiste esse monitoramento? Todos os exames, nós temos um carro monitorado com câmera e áudio para que a gente consiga analisar todos os exames que são feitos no dia do DETRAN. E aí, a partir de inconsistências que essa comissão nos passaram para a administração, como nós não temos o poder de investigação, nós pegamos o relatório e encaminhamos aqui para a Secretaria de Segurança Pública, que é que tem autoridade policial para fazer toda a investigação. Há informação de envolvimento de pessoas que trabalham no DETRAN, são pessoas servidoras públicas. O que pode acontecer com essas pessoas? Essas pessoas já estão afastadas, obviamente, por conta da investigação? Sim, todos são servidores efetivos do órgão e nós já fizemos o afastamento administrativo, mas nós vamos esperar os atos decisórios aí do Poder Judiciário para estar cumprindo. Agora, diretora, é possível identificar essas habilitações que foram adquiridas de forma ilegal e suspender as mesmas? Nós vamos fazer todo esse trabalho em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e todas as CNHs serão analisadas novamente para que a gente tome decisões sobre esses documentos. Diretora, muito obrigado pelas informações. A gente conversa agora, Beto, amigo telespectador, com o delegado Rony, que vai nos trazer informações em relação ao trabalho, exatamente, da polícia para que chegassem até os responsáveis pelas fraudes. Delegado, como que iniciou a investigação e o que ficou detectado até o momento? Bom dia, né? Mais uma vez. Bom, como a Luana já adiantou aí, a diretora do DETRAN, a nossa investigação começou a partir de um expediente dela, que nos informou a respeito de algumas inconsistências, algumas possíveis irregularidades por parte de examinadores durante a prova prática de alguns candidatos. Nós analisamos as imagens que recebemos e realmente notamos que havia um comportamento estranho dos examinadores. O examinador parecia dar algum tipo de toque, o examinador mexia na câmera do carro, algumas coisas realmente eram estranhas. Então, era uma investigação bem hercúlea, uma investigação demorada para ser conduzida. Nós já imaginamos tanto que ela levou quase dez meses. Bom, a gente trabalhou com agentes no campo, foram para as imediações do DETRAN, ficaram observando o comportamento dos instrutores, comportamento de despachantes, comportamento de examinadores, estrutores de autoescola. E uma coisa que nos chamou a atenção foi que o estabelecimento comercial, exatamente em frente ao portão do DETRAN, local de prova, se reuniam ali comumente, todos os dias, em horário até estranho, que era às seis da manhã, examinadores, instrutores e alguns indivíduos que não eram nem examinadores nem instrutores. O proprietário desse local tinha conhecimento do que acontecia naquela reunião? Então, essa é uma situação que a gente vai verificar. Por quê? O indivíduo que promovia as reuniões era o genro do proprietário. A filha do proprietário, portanto esposa do indivíduo que promovia as reuniões, ela trabalhava ali, ela trabalhava ali dentro. A conta bancária dela, inclusive, foi usada em alguns momentos para receber valores referentes ao pagamento de aprovações indevidas de candidatos. Então, essas reuniões que ocorriam odiarnamente, ali chamaram a atenção dos nossos agentes e a gente conseguiu descobrir que essas reuniões eram destinadas às tratativas, para as aprovações. Ali eram combinados os valores, os nomes dos candidatos que iam fazer a prova no mesmo dia. Esse indivíduo que promovia as reuniões, ele atua informalmente como despachante, mas o verdadeiro papel dele é ficar ali, digamos que pescando candidatos que vão se submeter à prova prática no dia e oferecendo essa possibilidade, porque ele já tinha aquém do Detran, ele falar, olha, fulano ali vai pagar, ele está disposto a pagar, vamos tentar ajudar ele. E era assim que se promovia. Delegado, quantas pessoas foram presas na operação de hoje? Hoje foram presas 17 pessoas. Sete dessas são servidores públicos do Detran, outros são instrutores de autoescola e outros são despachantes. Foram apreendidos bens, algo que pode ter sido adquirido através deste esquema fraudulento? Sim, foram apreendidos 22 veículos, 22 veículos, muitos deles de padrão totalmente incompatível com o salário recebido por eles na qualidade de examinadores do Detran. Totalmente incompatível, esses veículos foram alvo aí de sequestro por determinação judicial e, além disso, também a gente teve a questão da análise do afastamento do sigilo fiscal e bancário, que foi quando a gente detectou que, apesar de eles declararem um valor nos anos 2022, 2023, o imposto de renda, a movimentação deles era duas, três vezes maior do que o valor declarado. Delagado, sobre essas pessoas, sobre os candidatos que participaram, o que vai acontecer? Bom, agora a gente vai entrar num diálogo administrativo com o Detran, de reavaliar os exames a que eles foram submetidos. Também vamos verificar judicialmente eventuais medidas. Mas isso aí não foi o foco da nossa investigação neste momento, não o que vai deixar de ser, mas neste momento não foi o foco da nossa investigação. Mas há sim um trabalho a ser desenvolvido sobre eles. E a participação de autoescola, o que aconteceu com alguém de autoescola envolvido no esquema? Sim, a gente fez a prisão de um dono de autoescola e de alguns instrutores, funcionários de autoescola. De uma mesma autoescola foram presos três instrutores. Esses instrutores, eles atuavam do mesmo jeito que nós tínhamos um indivíduo que fazia ali aquela cooptação de alunos no dia do exame, a gente tinha de outra banda de atuação os instrutores de autoescola que, percebendo que o aluno tinha ali uma certa insegurança, vazia para o aluno a proposta. Olha, você está um pouco inseguro, eu posso te ajudar na aprovação, isso custa de 400 a 600 reais, você me paga, eu repasso o dinheiro para eles e a gente combina a sua aprovação. Era assim que os instrutores atuavam. A autoescola chegou a sofrer algum tipo de penalidade? A própria empresa? Uma autoescola, como o próprio dono era diretamente o personagem envolvido, o próprio dono era quem fazia essa cooptação de candidatos, o dono foi preso, foi alvo de busca e apreensão e a autoescola foi suspensa, a atividade da autoescola foi suspensa por determinação judicial. E se tem já uma avaliação do montante em dinheiro que essa organização conseguiu movimentar com o esquema? Olha, é difícil de dizer nesse momento, tá? Porque a gente trabalha com afastamento do sigilo bancário fiscal de dois anos, tá? Então pode ser que a gente traga isso até para um período anterior, que a gente estabeleceu um lapso temporal justamente para entender como eles funcionavam, não para desgastar toda a investigação, mas sim para entender como funcionava. Então estabelecemos dois anos e dois anos já foi suficiente para termos uma boa surpresa. Ok, muito obrigado ao delegado Ronen. Olha, Beto e amigo telespectador, mais informações sobre este e outros assuntos, você pode estar acessando o portal de notícias a10mais.com para ter atualização e também acompanhando aqui na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral com você, Beto Rigo. Olha, o Chico...